Luto na música gospel. O cantor Pedro Henrique, de apenas 30 anos de idade, morreu após passar mal durante um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite dessa última quarta-feira 13. O cantor tem uma trajetória artística ligada à música cristã desde que era criança. Nascido em família evangélica, ele fez sua primeira apresentação pública com apenas 3 anos de idade. A música deixou de ser algo reservado a espaços religiosos a partir de 2015, quando Pedro Henrique iniciou sua carreira profissional. Nas redes sociais, os vídeos que passou a postar chamaram a atenção do público, principalmente a versões de sucessos de outros artistas do segmento gospel. Pedro contava com quase 600 mil inscritos em seu canal no YouTube e 900 mil em seguidores no Instagram. A agenda prevista para o mês de dezembro ainda contava com shows marcados para São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive no último dia do ano. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de Feira de Santana, Pedro Henrique passou mal no palco de uma casa de eventos no bairro de Ipê. Amigos da produção da banda socorreram a policlínica mais próxima, mas a vítima não resistiu. Policiais militares estiveram no local e acionaram o deip. Por enquanto, a causa real da morte de Pedro Henrique não foi divulgada. Pedro morava no Rio de Janeiro, era casado, tinha um filho de apenas um mês de idade. Que pena! Acer bureau a padür e aí, portanto, fica maravilhoso. Quando você encontra cá agora. O que eu estou fazendo umanço no общo medo?